Noite Linda Pois aqui tudo é tão triste sem você Eu ainda tentando amenizar o meu sofrer Salgade tanto invade da vontade de te ver Talvez eu nem espere amanhecer Tentei mas não deu Doeu é paixão Faz falta pro meu coração Teu cheiro de amor Teu fogo do olhar Meu corpo deseja te amar Eu ainda Tentando amenizar o meu sofrer Salgade tanto invade da vontade de te ver Talvez eu nem espere amanhecer Tentei mas não deu Doeu é paixão Faz falta pro meu coração Teu cheiro de amor Teu cheiro de amor Teu fogo do olhar Meu corpo deseja te amar Tentei mas não deu Tentei mas não deu Doeu é paixão Faz falta pro meu coração Faz falta pro meu coração Tentei mas não tem